Se o Ulrich Ralf está mal pisado, agora é melhor. Atenção, foi dada a partida para o sexto par do programa, grande prêmio Cordeiro da Graça, traz o Pérez Ralf, junto aos pós ligeiro a Nice Lady, vai tomando a primeira colocação, vai sacando um coro bem inteiro lá para fora, Nil Prada vai passando para a segunda, avança para fora e tenta a ponta, Nil Prada vai tomando a ponta, vai liberando um coro bem inteiro de vantagem, Nice Lady pelos pós de segundo, Taxport, aparece em terceiro contorno, a curva de chegada e entram pela reta final do grande prêmio Cordeiro da Graça, 2020 e cá por fora avança, Nil Prada tem cabeça e pescoço, lá por dentro o Nice Lady volta a luta, volta a tentar a primeira colocação, Taxport em terceiro, Rigal Daphne aparece em quarto, em quinto o Gata e Flor pisaram a seta dos 300 do vencedor, lá vem o Taxport feito um bólido, vai dominando, vai sacando um coro bem inteiro de luz de vantagem, I believe that, avança por fora, tomou a segunda colocação na ponta, Taxport corre muito, dois corpos de vantagem, I believe that em segundo cruz, uma faixa final, Taxport, I believe that, melhor maneira, New Emperor até os demais direções,